Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula de geografia de hoje, falaremos sobre os blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Segundo Simões e Morini, os processos de integração econômica são conjuntos de medidas de caráter econômico e comercial que têm por objetivo promover a aproximação e, eventualmente, a união entre as economias de dois ou mais países. O que quer dizer isso? Quer dizer que a criação desses blocos econômicos busca atender a uma necessidade de empresas instaladas nesses países, aumentando a área de influência dessas empresas e diminuindo as barreiras impostas pelas fronteiras nacionais. Por que o sistema capitalista, ele cria atualmente esses blocos econômicos, esses blocos supranacionais? Ele visa atender a necessidade de quem? Geralmente, esses blocos econômicos, eles visam atender as necessidades das grandes empresas, das grandes corporações transnacionais instaladas em determinados países, buscando aumentar o lucro dessas empresas e aumentar a acumulação de capital. Além disso, ele vai desenvolver o comércio e fortalecer as empresas de determinadas regiões, pois diminuirá ao máximo as dificuldades de fluxo de mercadorias, capitais, serviços e ou mão de obras impostas por essas barreiras, por essas fronteiras nacionais. Segundo as organizações internacionais do comércio, existem cinco formas de constituição desses blocos nacionais, desses blocos supranacionais, que são zona ou área de preferências tarifárias, a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica e monetária. Veremos agora as características de cada uma dessas formas de constituição de blocos econômicos. A zona de preferências tarifárias seria a etapa menos complexa de um processo de integração econômica. Ela busca a adoção recíproca entre dois ou mais países de níveis tarifários preferenciais. Esses países buscariam diminuir as suas tarifas e diminuir os custos de circulação das suas mercadorias por dentro do bloco. O exemplo que nós temos é a ALADE, Associação Latino-Americana de Integração. Nesse mapa podemos ver os países que fazem parte da Associação Latino-Americana de Integração, dentre eles o Brasil. A zona de livre comércio é um espaço econômico que busca eliminar todas as restrições à livre circulação de mercadorias, buscando eliminar as barreiras aduaneiras e comerciais entre os países membros desse bloco. Porém, cada país manterá a sua própria política comercial e econômica para com terceiros países, não havendo, por exemplo, a criação de uma tarifa externa comum, como veremos na União Aduaneira. Um acordo só é considerado de livre comércio quando, no mínimo, 80% dos bens comercializados entre aqueles países não tiverem restrição dentro do bloco. Nessa zona de livre comércio, temos o regime de origem, que seria a determinação da origem do produto, para que produtos que venham de fora não circulem livremente por dentro dessa zona de livre comércio. Um exemplo que nós temos de zona de livre comércio é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ou o NAFTA. Fazem parte do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o Canadá, os Estados Unidos e o México, como vocês podem observar no mapa. A União Aduaneira possui basicamente as mesmas características da zona de livre comércio, porém, ela adota políticas comerciais comum, como a criação de uma tarifa externa comum entre esses países que fazem parte do bloco. Além disso, ela tem o objetivo de aumentar a eficiência econômica e de estreitar os laços políticos e culturais entre os países membros desse bloco. O exemplo que nós temos de uma União Aduaneira é o Mercosul. Nesse mapa, nós estamos vendo os países que constituem o Mercado Comum do Sul, ou o Mercosul, dentre eles o Brasil. No Mercado Comum, é uma das etapas mais avançadas de processo de integração econômica. No Mercado Comum, você vai ter a livre circulação não apenas de mercadorias, mas de todos os fatores econômicos, como a livre circulação de pessoas, a livre circulação de serviços e a livre circulação de capitais, de investimentos e de remessas de lucros. Nesse Mercado Comum, teremos a padronização da legislação econômica, fiscal, trabalhista, ambiental, dentre outras. Esses países, eles uniformizam as suas tarifas de comércio exterior. Basicamente, igual a tarifa externa comum de uma União Aduaneira, é adotada no Mercado Comum. O exemplo que nós temos de um Mercado Comum é a União Europeia. Nesse mapa, temos representado a área da União Europeia. Fazem parte da União Europeia a Alemanha, a França, a Espanha, o Reino Unido, alguns países do leste europeu, dentre outros países. A União Econômica e Monetária é a etapa mais avançada e complexa da constituição de um bloco econômico. Ela busca a criação de uma moeda única, a criação de um banco central que cuidará de toda a política macroeconômica dos países que constituem essa União Econômica e Monetária. O único exemplo que nós temos da criação de uma União Econômica e Monetária é a União Europeia. Nesse mapa, temos representado a zona do euro. Como podemos observar, nem todos os países que constituem o bloco europeu fazem parte da zona do euro. Alguns países, como o Reino Unido, por vontade política e por vontade econômica própria. Outros países não constituem a zona do euro, pois não obedecem os requisitos básicos do Pacto de Estabilidade Econômica assinado pelos países da União Europeia. Uma das regras do Pacto de Estabilidade Econômica é que os países não podem ter déficit superior a 3% do PIB do país. Obrigado pela atenção e continuem aprendendo com a Senec.